Bola na Torre, oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Big Ben, continua. O melhor preço de genéricos é na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos ao lado dos companheiros Gil Zé Tomazos, Gesso Nogueira e João Cunha. E queremos a sua participação. Utilize os nossos canais de comunicação. Participe pelo SMS. Envie RBA mais sua mensagem para 72262. Participe também via Twitter, arroba Bola na Torre. A partir de agora, queremos você conosco aqui no programa. Vamos falar desse final de semana que foi positivo para o futebol paraense. Com o Remo vencendo o Nacional pela Série D no sábado. E o Paissandu triunfando dentro do Engenhão em cima do Botafogo. Uma vitória importantíssima do Paissandu no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. A lamentar o Águia, que continua sem vencer e perdeu mais uma dentro de casa. E hoje, em função das vitórias de Paissandu e Clube do Remo, vamos sortear para você camisas oficiais das duas equipes. A camisa oficial do Paissandu e a camisa oficial do Clube do Remo para você no final do programa. Está aí a camisa do Paissandu e aí está a camisa do Clube do Remo. Participe conosco. Vamos começar pelo sábado. Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aqui na tela os resultados dos jogos do Grupo A1. Remo 3, Nacional 2, jogo do sábado. E Rio Branco 2, Náutico de Roraima 1, o jogo deste domingo. Na classificação, o Remo virtualmente classificado com 13 pontos. Em segundo, o Rio Branco com 11. Remo 13, Rio Branco 11. Então, seriam os dois classificados para a próxima fase. O Vilhena é o terceiro com 5, o Nacional é o quarto com 4 e o Náutico de Roraima é o último colocado com apenas um ponto. O Remo folga na próxima semana e só volta a campo no dia 6 de setembro lá no Acre, na Arena da Floresta, às 19h, contra o Rio Branco. O domingo, portanto, o jogo do Clube do Remo contra a equipe do Rio Branco lá em Rio Branco, no Acre. E depois, o Remo joga no Mangueirão. Sim, finalmente o Remo jogará no Mangueirão na última rodada, dia 13 de setembro, contra a equipe do Vilhena, fechando esta primeira fase do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Vamos ver os gols da partida? Vamos conferir como o Remo construiu a sua vitória no jogo de ontem, ou anteontem. Primeiro gol do Remo, marcado pelo garoto Edi Kleber. Ajeitou e mandou a varada fazendo 1x0 para o Leão Azul. Belo gol do garoto Edi Kleber. Para ver de novo aí a batida de perna direita, de perna esquerda, perdão, no canto oposto, fazendo 1x0. E aí o segundo gol do Remo. Aí ele levou a varada do campo dele. Foi embora na arrancada, ganhou do zagueiro no cochilo e meteu para o fundo do barbante o garoto Sílvio. Garotada do Remo brilhando. 2x0 para o Leão Azul. Edi Kleber fez o primeiro e Sílvio marcou o segundo num cochilo terrível do zagueiro. O zagueiro pediu falta que não... E a bola ainda passou entre as pernas do goleiro. Aí o terceiro, marcado pelo zagueiro Henrique, de cabeça. Impressionante a performance do Henrique também nessas bolas alçadas. É um zagueiro artilheiro. 3x0. Se desenhava fácil a vitória do Clube do Remo, mas ela ficou complicada e dramática. O Nacional diminuiu com o Felipe. A posse de bola era do Clube do Remo. Aí o Felipe Martena faz um belo lançamento. Passe primoroso. Primoroso para o Felipe. É o Cacai disse, está muito fácil, vamos complicar um pouco. É emoção, é emoção. Realmente recebeu com açúcar e com afeto do Felipe Martena. E aí com um a menos o Nacional fez o segundo gol. O Felipe Martena dominou, virou para o lado certo do jogador do Nacional. O Felipe Martena entrou realmente pelo Remo no jogo, tu acha? É, do Júnior para a Iba fazendo 3x2, criando esse ar de dramaticidade na partida. De qualquer maneira o Remo venceu pela segunda vez o Nacional. Já tinha vencido lá em Manaus por 1x0 e agora venceu por 3x2. Vitória importante para o Clube do Remo, que encaminha definitivamente a sua classificação. Com 13 pontos, o Remo está virtualmente classificado para a próxima etapa. O que ele precisa é cuidar de ser o primeiro. E o Rio Branco com a vitória se aproximou do Clube do Remo. E este jogo do dia 6 de setembro, o Rio Branco e o Remo, pode ser o jogo que vai balizar essa liderança. É porque o Remo folga nessa rodada e o Rio Branco pode passar o Remo. Exatamente. Mas aí o Rio Branco, os dois ficariam com dois jogos por fazer, né? Exato, os dois estão com dois jogos por fazer. Não, sim, vão ter o confronto. E ainda há mais um jogo para cada um. Agora só que o Rio Branco vai jogar contra o Nacional em Manaus na próxima rodada. O Nacional ainda sonha, né? Remotamente. Mas é preciso muita máquina de calcular para... Terá que ganhar tudo, né? E o Nacional está com quatro pontos, né? Quatro. É, com quatro. É muito complicado. Muito complicado. É, tem que ganhar uns três jogos. Agora... E torcer para que o branco não... O Remo começou a semana perdendo para o Náutico e terminou a semana vencendo da equipe do Nacional. Mesmo placar. Três a dois a derrota, três a dois a vitória. Essa oscilação do Remo, ela deixa uma certa intranquilidade para os torcedores? Eu acho que acaba por deixar, Guilherme, pelo seguinte. A campanha do Remo, ela é muito boa. Não resta dúvida. Alguns detalhes, algumas circunstâncias dessa campanha é que acabam chamando a atenção. E nem tanto por essa primeira fase. E, como você lembrou bem, o Remo praticamente já encaminhou. Ele dificilmente perde essa classificação. Como, aliás, estava desenhado. Seria um absurdo o Remo com a folha que tem, com as despesas e investimentos que fez, não se classificar. O grande problema é aquele velho problema do Remo nas fases de mata-mata da Série D. Que é ali que ele se atrapalha. E aí a gente começa a olhar para o desempenho da equipe, nesta fase, que é bem mais tranquila. Pega um time como o Nacional, que hoje é uma equipe desfigurada. Você viu o Nacional ontem. Equipe muito atrapalhada. Em alguns momentos, eu acho que o Náutico de Roraima é até um pouco melhor. Aí, confuso o time. Realmente, faz uma campanha sofrível. E o Remo se atrapalhando no final. E o pior, morremos chegando a 3x0, mas ao longo do jogo, com muitos erros. Erros de passe, erros de posicionamento. Uma equipe que atua com muitos jogadores por um lado, outros por outro lado. A entrada dos meninos, do Ed Kleber e do Silvio, deu ao time uma velocidade que ele não tinha. Deu um outro trunfo. E isso ajudou muito. Mas, por outro lado, não sei se vocês concordam comigo, o Max, ele tem dado um desequilíbrio. O Max não voltou ainda à forma. É, está devendo. Ao lado do Henrique. Ele tinha. E era uma coisa que o Remo tinha de forte, né, que era o Melo de Zaga. Ele era um zagueiro, né, sempre muito tranquilo, muito seguro. E desde o jogo contra o Náutico, lá, em que ele foi muito mal, o jogo aqui, tudo bem. Que ele também, como todo o time do Remo, foi vítima das ações do Felipe José. Mas a bola aérea ontem, de sábado, foi muito perigosa. E o Remo não ganhava praticamente nenhuma. Nenhuma. Eu acho que talvez já fosse o momento de uma mexida. Porque o que era o setor que menos preocupava no Remo, passou a ser o problema agora. Tanto que a gente está falando aqui, e é bom que o torcedor não entenda, né, nesses tempos de ultra sensibilidade, que a região não está diminuindo o valor da vitória do Remo, não. É importantíssimo que tenha ganho. O ganho do Nacional. Venceu duas vezes o que seria o seu principal adversário. Ótimo. E essa vitória do Remo Nacional, eu tenho que tirar o Max desse bolo, porque, na verdade, o Remo botou um jogador, que é o Marcena, que até hoje não justificou nem a sua contratação. E o Max nesse último lance, cabeceia e entrega para o Marcena. E o Marcena entrega para o adversário. Mas o primeiro gol, ele estava impedido, quando ele tocou, o cara estava em posição de impedimento. Como foi ele que passou? Não, claro que as ações que resultaram nos gols, João, foram todas aí do Felipe Marcena. Mas acontece que a gente está falando do que houve ao longo da partida, e a bola aérea na área do Remo, impressionante, como o Max realmente, que sempre foi um jogador muito firme nisso, falhou. Sempre foi o melhor zagueiro. O melhor zagueiro. O Henrique, hoje, é o zagueiro mais regular. E até no jogo passado, eu também tiro a mais a culpa do Max, a não ser um gol. Porque tinha aquele volante que não era volante. Era um fantasminha camarada aquele, Leonardo. Leandro. Então, o Leandro. Eu sempre quero confundir o Leandro com o Leonardo. Fantasminha camarada. Mas eu digo o seguinte, ele estava ali, pensava que estava. Quem foi zagueiro, sabe que se tem um volante fictício, atrapalha tudo. E o Max teve uma falha assim naquele lance, igualzinho esse gol do Silvio. O Silvio correu com o zagueiro e o zagueiro se atrapalhou. O Max também naquele lance, correu junto com o atacante. Ele acabou saindo para o lado errado. Mas aí é o seguinte, se ele tivesse simplificado a jogada, quando ele recebeu... Porque foi um toque de cabeça consciente do Max para ele. Se ele tivesse tocado de primeira para quem está do lado dele, ele tentou dominar para sair jogando. E o jogador veio pelo lado certo. E aí, o que chama a atenção, Guerreiro, é que quando o Reão perdeu para o Náutico, veio logo à tona aquela pergunta. Por que os garotos não estão sendo usados? Um que está indo bem nos amistosos, que é o Ed Kleber, e o outro que foi muito bem no campeonato, que foi o Silvio. Esquecido. Aí tudo bem, o Cacá já atendeu todo mundo, fez muito bem, o Remo lucrou com isso. Agora tem um outro aspecto aí, tem mais uma queixa. O Remo tem tsunami, tem o Nádison, que aliás o Nádison é um eterno esquecido no Remo. Como é o Ariane Santos. Aí, de repente, tiveram a coragem, usaram o Ariane Santos e ele brilhou. Só usa o Macena. Impressamente. O Remo usa jogadores que foram ficando aí, mas que não ficaram exatamente por mérito. Parece que foram ficando até por inércia, né? Alguém esqueceu, não, deixa, tudo bem e tal, vai dar mais uma chance. Como deram, inclusive, para o Jorge Lucas. O Jorge Lucas foi embora porque não teve mais pra gente não. Acho que ele nem queria mais, porque eles insistiram até o fim. Macena é outro desse. O Remo deve fazer o amistoso no final de semana, possivelmente em São Francisco do Pará. Está bem encaminhado, mas ainda não foi fechado este jogo amistoso, já que o Remo folga. E aí vai aproveitar para rodar o elenco e não deixa de ser interessante para uma avaliação mais aprofundada do Cacai, porque esse jogo contra o Rio Branco é um jogo importante. O Remo não pode correr o risco de sofrer uma derrota nesta partida. Apesar de que, como a gente já destacou, o Rio Branco vai jogar com o Nacional em Manaus, antes de enfrentar o Remo. Então, de repente, o Remo terá contra o Vilhena, em casa, com a sua torcida, o carimbo da sua classificação como primeiro colocado. Garantida a primeira colocação, que é a mais importante. E tem mais. E também olhando a primeira colocação geral, que o Remo continua a ter, né? É verdade. Nos critérios de desempate. Mas não pode também correr, como você lembrou bem, não pode correr o risco de perder o jogo para o Rio Branco, porque aí essa classificação geral pode ser afetada. Exatamente, ainda tem isso. E o tamanho do prejuízo da derrota para o Náutico. O Remo hoje estaria com 16 pontos classificado. Já classificado matematicamente. Matematicamente. Com 16 pontos para derrota para o Náutico. É, estaria com uma diferença de ponto. Significativa para o Rio Branco. E aí não teria esse negócio de estar querendo esperar o último jogo para tentar garantir a primeira colocação. Exatamente. E mesmo assim, o Remo ainda é o primeiro no geral. Sim. Vamos acompanhar aqui as análises do Cacaio e do técnico Paulo Morgado a respeito do jogo. Fizemos um bom jogo, principalmente até os 30, 35 do segundo tempo. Fizemos um bom jogo, um jogo perfeito. E no final, em duas bobeiras nossas, duas saídas de bola, acabou a bola do nosso pé, nós erramos e eles aproveitaram. Mas eu acho que o importante para nós, nesse momento, era essa vitória. A gente precisava dessa vitória. E ela veio, graças a Deus. Agora vamos pensar nos próximos jogos aí pela frente. Penso que o time teve muito coeso na primeira parte, com boas oportunidades. Acabámos por ter na primeira parte mais oportunidades do que o Remo, só que nós concretizámos. Sofremos um golo que nós não estávamos à espera. Depois, na segunda parte, tentámos arriscar um pouco mais, só que sofremos um golo muito cedo. Mais um erro individual, que já tínhamos sofrido um golo idêntico no jogo em Manaus, com o Remo. Depois, com menos um também, dificultou. Ainda conseguimos fazer dois golos. Mas as alterações que nós fizemos não deram tanto resultado. Vamos tentar ganhar os últimos três jogos e esperar que os nove pontos cheguem. Muito difícil a situação da equipe do Nacional. Bom, o Clube do Remo inaugurou na sexta-feira o Memorial Azulino na sua sede. E a RBA acompanhou esse momento especial. A ideia foi do departamento de marketing do Remo. Resgatar a memória. Em todos os aspectos. Como as camisas que foram vertidas por ídolos. Como esta do título 100% em 2004, que pertenceu a Jean. Esta branca foi da década de 70 do ex-capitão Dutra. Outras camisas vieram com doações anônimas, mas com feitos marcantes. Essa camisa foi a que o Flamengo foi derrotado pelo Remo em 75, 2x1. Um jogo que o Dico arrebentou. Essa era a camisa de um dos jogadores. Essa outra camisa aqui, ela foi utilizada no primeiro campeonato da Copa Norte, em 68. Em 69, o Remo depois voltou a ser campeão. E essa camisa aqui, ela é da década de 50. Nós não conseguimos identificar o ano ao certo. A gente vai fazer uma pesquisa histórica para poder esclarecer o torcedor. Mas é da década de 50. O Memorial Azulino coloca à mostra também os troféus. Como este que foi o primeiro conquistado em 1911 pela regata. Tem o troféu do título brasileiro em 2005. A taça de prata conquistada pelo goleiro azulino Edson Cimento em 1977. E este que fez história em 1950 em Caracas. Muito se comenta a respeito de ser uma provável Copa Sul-Americana ou algo do tipo, libertadores. Enfim, não é isso. O clube do Remo quer legitimar o título enquanto conquista internacional. Até porque esse torneio foi precursor do Mundialito de Clubes, da Pequena Taça do Mundo. Em 1952, esse título foi conquistado pelo Real Madrid. Então o Remo foi pioneiro nessa conquista. Ele foi o primeiro clube a jogar, a disputar profissionalmente na Venezuela, no ano da Copa do Mundo no Brasil. As fotos não foram esquecidas. Tem a da primeira diretoria. O Pelé vestindo azul marinho. A primeira sede náutica. Entre outras, sem falar que logo, logo, quem visitar o memorial vai dispor de vídeos, de momentos e conquistas do Remo. Agradecer a contribuição da RBA, que conseguiu para a gente algumas imagens. A gente já produziu o vídeo. A partir da próxima semana, nós vamos ter aqui. São oito horas de filmagem, desde a época de ouro do Clube do Remo, da década de 70. Passando pelos anos 80, anos 90, as nossas principais conquistas, os anos 2000, título nacional, 100%. Os 33 jogos do Tabo, aquelas conquistas históricas que a gente tanto se orgulha. A gente vai ter imagens aqui resgatadas e vai ficar numa TV passando o dia inteiro aqui. Então o torcedor vai poder vir, vai poder ter acesso. Atletas azulinos somos nós, que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, e o pavilhão soubermos defender. Enquanto azul bandeira tremuleja, o vento a beija, como a sonhar. E honrando essa bandeira que flameja, nós todos saberemos com amor lutar. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. Muito interessante. E a RBA cedeu imagens para este projeto azulino, como cedeu para o filme do Paissandu, 100 Anos de Paixão, que será lançado em avão a premiere, agora, no próximo domingo, dia 30 de agosto, num pré-lançamento. E a partir de setembro... Dia 12 vai estar em exibição. Vai estar em exibição. Para o qual, inclusive, o nosso Marco André convidou toda a mesa. É verdade. Todo este documentário, acho que tem uma hora esse documentário, a RBA cedeu 25 minutos de imagem, gratuitamente também, para o Paissandu. Na verdade, para a Urca Filmes, que é a responsável... É o Leonardo Ed, que é o diretor. E a Rádio Clube tem também a sua parceria com o Paissandu, com a exibição do Conexão Papão. E agora, o Clube do Remo vai lançar o seu programa em parceria com a RBA TV. O Nação Azul, a partir de domingo, dia 30, a partir de 11h30 da manhã, programa de 30 minutos, que, aliás, é um sonho antigo, não só do Remo, que vai se concretizar, como também é do Paissandu. O Paissandu já conseguiu viabilizar na rádio. Então, a Rádio Clube exibe aos domingos, às 9h da manhã. E agora, o Remo começa pela televisão, com o Nação Azul, ao comando do Glauber Pontes, que é o produtor e apresentador do programa. A partir do dia 30, vai estar no ar, às 11h30 da manhã, aqui na RBA. Muito bem. É a contribuição do grupo, as duas grandes forças do futebol paraense, as duas maiores marcas que o nosso Estado tem, sem dúvida alguma. Mais fortes. E o Remo ganhou mais uma regata. Vai disparando como a melhor equipe do campeonato paraense de Remo. Foi na manhã deste domingo, lá na Estação das Docas. Manhã de muito sol na Estação das Docas. É excelente para o passeio em família e para matar a saudade de ver a turma em competições também. Muita saudade. Mas ela vai voltar de novo, se Deus quiser. Teve Azulino também, que foi ver o time do coração nas águas da Bahia do Guajará. Onde tiver clássico, de Remo e Paissandu, pode ser até jogo de botão. Estamos juntos. E esse campeonato de regatas, lembra-se quando eu era pequeno. Meu pai trazia muito aqui. Os Azulinos que foram acompanhar a terceira etapa do Campeonato Paraense de Remo ficaram felizes. O Remo faturou nove provas. Enquanto que o Paissandu levou cinco. No doble masculino júnior, a rivalidade era tão grande que os barcos da dupla Repá se encostaram. E os bicolores acabaram eliminados da prova. E aí deu leão. O papão ainda deu trabalho na prova quatro sênior, vencendo numa chegada acirrada. E os alvos celestes, que acompanhavam tudo, estavam meio divididos entre a competição nas águas e o papão lá no Rio de Janeiro. Eu estou com a cabeça no Pará e a outra no Rio. Vou apagar aquele fogão lá hoje, se Deus quiser. É, e o dia foi do leão mesmo, que ainda levou o oito gigante. Prova mais tradicional do Remo. Com isso, os azulinos venceram a terceira etapa do Campeonato Paraense e se distanciaram na pontuação geral, com 96 pontos. Com o Paissandu ficando atrás, com 75, e Tuna com 35. O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! É realmente um esporte especial. Eu acho muito legal a competição de regata. Acho uma coisa vibrante. A gente percebe que o público tem essa afeição por esse esporte. É, e dois detalhes interessantes. Um, o irmão do Paulo Cachado é o atual presidente da federação. É verdade, o Luizel Cachado. E o Remo está sempre muito por trás da história dos nossos grandes clubes. Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de trazer no ritmo do jogo, neste sábado, o João de Jesus, o prontito, um dos maiores campeões de Remo do Pará e do Brasil e do mundo. Ele já apresentou, foi campeão mundial, primeiro lugar, sul-americano várias vezes e brasileiro muitas vezes. Então, foi um final de semana que a regata teve destaque. Legal. Queria abraçar o pessoal do CFC que nos acompanha, os remistas André Cavalcante, Fábio Cebolão e Júlio Martins. Equilibrei aqui, três para cada lado. E os bicolores Irã Lobo, Paulo Henrique e Lu Costa. Todo mundo ligado no Bola. Não, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma referência em nome de todos aqui, que todos conhecem, são amigos. O nosso querido Alírio José Gonçalves, nosso Zezinho Gonçalves, que ontem completou 53 anos. Aliás, ele completou ontem, domingo, né? Mas fez a festa no sábado lá no Grêmio Literário, uma bela festa com fruta quente. E eu tive a oportunidade de ir ao lado do companheiro Zaire Filho. Queria abraçar ele, a dona Sônia, os filhos. Realmente uma bela festa, o Zezinho, muita saúde, felicidade, porque é um cara realmente que é parceiro, é grande amigo. Sem dúvida. Já já a gente vai voltar e o assunto é a vitória especialíssima do Paissandu em cima do Botafogo, dentro do estádio Nilton Santos. Quem brilhou foi o futebol paraíso. Já já a gente volta. Continua. O melhor preço de genéricos é na Big Bang. Economize. Genéricos com preços imbatíveis. É na Big Bang. Demais de verdade. É curtir o verão e amada com essas ofertas. Vem comprar LG fácil fácil no seu cartão e amada, gente boa. TV LG LED 49 polegadas Full HD com parcelas de apenas R$ 259,90. TV LG LED 32 polegadas com conversor digital integrado em R$ 10,127,90 sem juros. TV LG LED 40 polegadas Full HD em R$ 10,199,90 no seu cartão e amada, gente boa. Só e amada tem um verão fácil fácil pra você. Vem aproveitar. Cerveja Tijuca. Uma nova experiência. Apreciem com moderação. Pai, Tony! Como não chegou? Calma, Betty. Nada vai estragar o sutiã. Paulinho! Tobi! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai. E hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho. E me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho. Senão, o do meu coração. Não perca tempo. A quase tudo da mamãe mostra o seu estilo encantador de mãe e sua beleza de mulher. Looks charmosos que tornam ainda mais especial a futura mamãe, mostrando a beleza que ela tem. As melhores grifes e tendências para você se sentir elegante e confortável. Prepare-se para a melhor fase da sua vida. Na quase tudo da mamãe. Única como você. Pedro Miranda e Augusto Montenegro. Continua. O melhor preço de genéricos é na Big Bang. Economize. Genéricos com preços imbatíveis. É na Big Bang. Agora o assunto é Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de merecer melhor sorte contra o Fluminense na quinta-feira pela Copa do Brasil. Ter sido derrotado por 2x1. Deixando em aberto esta decisão para uma passagem à fase de quartas de final da Copa do Brasil. O País Sandu neste domingo jogou contra o Botafogo e venceu do fogão no Engenhão. Vamos já já mostrar os gols. Mas agora vamos para a tela conferir os resultados. Criciúma 0, Mogi 0, Santa Cruz 1, Macaé 0, Sampaio Correia 1, Vitória 0, Bahia 1, América Mineiro 1, Luverdense 5, Náutico 1. Seguindo com os resultados da vigésima rodada. Oeste 1, ABC 1, Boa Esporte 2, Atlético Goianiense 2, Bragantino 2, CRB 1, Botafogo 2, País Sandu 3 e Ceará 4, Paranaclube 3. Agora a classificação. Em primeiro Vitória com 37 pontos, em segundo Botafogo com 36, em terceiro América Mineiro com 35, em quarto Sampaio Correia com 34. Aí vem o Bahia com 34, País Sandu com 33. Na beira do G4 um ponto apenas separa o País Sandu do G4. O Náutico tem 32, Santa Cruz 31, Bragantino e Criciúma 28, CRB e Oeste 25, Luverdense e Macaé e Atlético Goianiense 24, Paranaclube com 23. A porta do Z4, onde estão Boa Esporte, o 17º com 23, 18º o ABC com 18, 19º o Ceará com 17, entregou a lanterna para o Mojimirim, que também tem 17 pontos, é o 20º colocado. País Sandu volta a campo pela Série B no próximo sábado, 16h30 no Mangueirão. País Sandu e Bragantino vão se enfrentar pela segunda divisão do futebol brasileiro. Uma vitória especialíssima, uma vitória da objetividade. O País Sandu foi cirúrgico e derrotou o Botafogo por 3 a 2 com mais de 23 mil espectadores. E a presença do torcedor paraense, aliás, desde quinta-feira. Vamos ver os gols? Aí para você o primeiro gol do País Sandu, o toque para o Iago Pikachu, o artilheiro bicolor, tirou do goleiro Jefferson e fez 1 a 0. Olha só, o toque, ele gira o corpo, o Jefferson sai e ele bate por baixo fazendo... Era o Valdívia que meteu a bola para ele. É, foi o Valdívia. Dois minutos depois, assistência do Iago Pikachu, o Leandro Cearense deixa passar e o Thiago Martins mete cruzado fazendo 2 a 0 para a equipe bicolor. Absolutamente legal, legalíssimo. É, o zagueiro aqui embaixo estava com a condição para ele. Tranquilo. O zagueirão lá ainda foi reclamar com assistente sem nenhum sentido. E aí o gol do Botafogo, marcado pelo Daniel Carvalho, né? Bola na área, o que aparentemente complicaria um pouco a partida com esse gol do Daniel Carvalho. Mas não demorou um minuto e meio. Outra bela metida, o Jonathan entrou... Metida do Valdívia. Outra do Valdívia, né? E bateu cruzado. A gente percebe que o Jonathan ainda toca, ele dá uma adiantada na bola ali, mas consegue bater cruzado fazendo um belo gol. Foi o que acertou, porque a bola deu uma subidinha e ele bateu de peito e de pé. E aí o gol marcado pelo Sassá, diminuindo 3 a 2 para a equipe do Paissandu. Uma vitória importantíssima para o Paissandu. Uma vitória que recoloca o Papão no sonho do acesso, está muito próximo. E uma vitória que dá, acima de tudo, motivação e moral para a equipe. Por tudo que ela representa. O Paissandu fez o que poderia ter feito em Belém, no jogo inaugural da Série B, e não fez por um erro crasso da arbitragem. Agora, dentro do Rio, ele recuperou os três pontos que perdeu no jogo aqui, na estreia. Não é aquela história de um erro justificar o outro, né? Houve um erro aqui e houve um erro lá. E o futebol é feito desses detalhes, né? É. Agora, o erro em Belém, ele foi um erro fatal. Porque o gol saiu. O erro do Rio era uma hipótese. Qual é a garantia que seria gol? Mas, na altura do jogo, aí gerou aquele negócio de reclamação e tudo. Só que com detalhe, né? Como lembrou bem o Tomazzo. Até mesmo pelo andamento da Série B, por ser um campeonato também tão parelho. E os erros têm se repetido na Série A. Que, em tese, teriam árbitros, né? Muito mais. E não foi um erro de má fé, como também não foi o daqui. Mas que prejudicaram o andamento do jogo. E como você diz, no caso de hoje, jogo de ontem, no caso, no Engenhão, ainda haveria uma cobrança, né? Que poderia resultar ou não... Aqui a bola entrou, né? Aqui a bola entrou. Agora, o fundamental, né, Guilherme, é que nos primeiros 20 minutos, o Botafogo entrou, aparentemente, com a disposição para fazer seu gol no início. Não teve competência para isso. Depois da primeira parada técnica, o jogo mudou. O Paissandu voltou ligado, coisa que antes parecia um pouco cauteloso, descuidado e tal. Mas aí voltou com tudo e fez os dois gols em dois minutos. Um aos 26, um aos 27. E aí o jogo ganhou uma outra feição. O Paissandu tranquilo, conseguindo fazer seu jogo, distribuindo jogadas, com quase todos os jogadores num nível muito bom. A zaga muito bem, Pabllo e Thiago. Eu achei apenas que o lateral esquerdo destoa, continua destoando para mim, erra muito. É interessante. Eu acho o João Lucas um bom lateral, participativo, ativo no ataque. Mas eu não. Eu acho que hoje, para mim... Como há muito, não tinha. Há muito, o Paissandu não tinha um lateral. Eu não consigo ver isso. Eu acho que... Emerson, mais uma vez, muito bem. Emerson... Capanema tem sido um monstro nesse time. É, o Capanema hoje até numa função um pouco diferente. Ele não era o cara avançado do combate, mas fundamental, seguro. Impressionante. E lá na frente, o Dado Cavalcante, ele reinstituiu aquela dupla. Exatamente. Que é a dupla que mais foi produtiva na Série B. Naquela sequência vitoriosa da terceira rodada até a décima, era a Ailon e Cearense. Depois das experiências, aí desandou um pouco. E ele, como um bom observador, certamente, depois de todas essas experiências, ele chegou à conclusão que tinha que reeditar a dupla. E, apesar de hoje a dupla não ter funcionado tão azeitada, até porque era um jogo muito mais estratégico, né? O Paissandu esperando mais. Mas são jogadores que estão entrosados, que a gente percebe, né? Eles sabem onde o outro está. É verdade. E isso ajuda, ajuda muito no... Agora, uma coisa que a gente percebeu, que os jogadores no segundo tempo estavam estenuados. Mas aquele horário, eu acho um horário... Aliás, a FIFA já proibiu esse horário em Copas do Mundo. É verdade. Desde aquela Copa em que o Branco teve um problema durante o jogo... Deu um branco nele. Deu um branco. E um detalhe, um detalhe. O Paissandu sentiu mais, obviamente. Ele jogou quinta-noite contra o Fluminense. O Botafogo fogou a semana. Agora tem um detalhe. O Botafogo vinha treinando nesse horário. Vinha treinando a semana. O jogo só foi marcado para as 11 da manhã porque o Flamengo jogava no Maracanã à tarde. Porque era possível jogar... Como o Ceará jogou à tarde. Jogou à tarde com o Paranacur. O que eu achei mais importante nessa discussão do Paissandu foi a volta ao melhor momento bicolor. O Dado Cavalcante montou uma equipe baseada naquele melhor momento. E esse melhor momento se reflete. Eu voltei a ver o Paissandu nas duas partidas igual o que o anterior. Ele andou justificando que a mudança teria sido porque o desgaste teria acontecido. Mas, por exemplo, o Jonathan, depois que voltou nesse time, o time é outro. Porque ele dá o conforto para o Pikachu. O Pikachu. O Jonathan faz uma função especialista. O Leandro Cearense. O Leandro Cearense, diferente do outro central-voz que ficou muito tempo e não fazia nada. Mesmo sem marcar os gols, mas ele é um jogador que combate, que abre espaço, que funciona dentro da coletividade. Então, o Paissandu, ele foi nesse jogo contra o Botafogo, para mim, estratégico ao extremo. Eu temi, em algum momento, porque o Botafogo foi muito bem. O Botafogo vinha para um lado, vinha para o outro, criava... O Botafogo jogou uma boa partida. O Emerson tem sido uma peça fundamental, o Emerson. Aliás, o jogo foi um jogo muito bonito. E agora, o Paissandu foi cirúrgico. No primeiro tempo, ele fez dois ataques e dois gols. No segundo tempo, ele até que atacou mais e o Botafogo menos. Mas, quando ia, ia com propriedade. Isso aí era boa. Eu acho que o Paissandu foi... Não concordo com a palavra retraído. Eu acho que ele foi cirúrgico. E aí, nós tivemos a felicidade de marcar três gols e sofrer apenas dois. E valorizou muito a vitória do Paissandu o que o Botafogo fez. Porque mostrou uma equipe madura. Agora, um detalhe. O Pikachu, eu no final do jogo, eu te mudei o nome dele. Passei para ser Pikachu. Pikachu. Porque realmente... Legal. Interessante. Ele já ganhou também a homenagem de Menino do Rio, né? Menino do Rio, do Dini Menino. Porque essa excursão pelo Rio... Pois é, eu ia dizer isso. Eu até coloquei no Twitter a semana vitoriosa do Paissandu no Rio e alguns contestaram. Mas por que vitoriosa se ele perdeu para o Fluminense? Ele perdeu em campo. Ele perdeu o jogo. Mas o Marte que ele fez foi o que ele fez. Perdeu o resultado. Não, mas não apenas o marketing, não apenas a repercussão que foi grandiosa com a CBF dando página para o Paissandu, para a torcida bicolor, que invadiu o Maracanã, invadiu o Engenho de uma forma muito positiva. O comentarista do Canal Fechado, o Esporte TV, o Carlos Eduardo Nino, disse o seguinte. Eu fiz até questão de reproduzir no meu Twitter e realmente houve uma propagação muito grande. Ele disse o seguinte. Time que lota seu estádio e lota o espaço de visitante fora de casa é time grande. É isso mesmo. Mas o que eu queria falar, neste jogo contra o Fluminense, o Paissandu perdeu o jogo, mas foi melhor em campo. Perdeu nos detalhes. Perdeu nos detalhes. Porque perdeu, inclusive, muitas oportunidades. Contra o Fluminense, o Paissandu até criou mais situações. Então este jogo restaurou a confiança do time. A comparação que eu fiz de Rio é o seguinte. O Paissandu contra o Fluminense, com o terceiro goleiro do Fluminense, parou no goleiro. Contra o Botafogo, com o goleiro da seleção, ele não teve esse... E passou por ele. Passou por cima. E tem mais. Eu lembrei daquele jogo que o Van Dicke fez gol a não ter mais. 2002. Foram quatro gols. Ah, foi. Faltava um. Quase que o Carlinho faz esse onde... Eu acho que o Jefferson, quando vê o Paissandu, ele estreme nas bases logo. Então, eu concordo com o teu raciocínio, guerreiro. Perdeu para o Fluminense o jogo, mas jogou mais. E mereceu o treino. E do outro lado... Ganhou respeito. E do outro lado, o Emerson recuperando a posição de titular e a confiança. Muito bem. Olha, essa defesa. Com aquela... Talvez uma das maiores virtudes do Emerson é aquela da velocidade. Ele é um goleiro muito ágil. Exatamente. Ele é alto, né? Ele sai bem do gol. E outro, ele mete a cara, não quer nem saber. Exatamente. Rebeta a boca para fazer a defesa. O Paissandu, ele... Essa jogada... Essa é a jogada... É a jogada de quinta-feira. Era para consagrar de uma vez por todas. A bola ficou um pouco para trás. E o Ailon do lado passando. O Pikachu ficou... Era um golaço. É, ele ficou agoniado. Isso ia ter placa no Maracanã. Era o gol da rodada, né? Ia ter placa no Maracanã esse gol. É. O Pikachu está... Estado de graça. É. Sem dúvida é o menino do Rio. Não tem dúvida. É, participou de programas locais, de rede nacional. É, ele e o Dado participaram. O Dado também. Mas eu vou dizer que ele é o menino do Rio Guamá. É. Agora, o que se percebe é que o Pikachu deve encaminhar a sua saída. No fim do ano acaba o contrato, né? Há uma proposta do Palmeiras, a outra do Flamengo. Fala-se em várias outras alternativas. Mas o que me chama a atenção no Pikachu é a maturidade de um garoto de 23 anos. A convocação para a seleção sub-23 está encaminhada. Nós demos no cartaz esportivo sexta-feira o contato feito... Pelo Gilmar Rinaldi. Pelo Gilmar Rinaldi com o Charles Guerreiro, para saber detalhes do Iago Pikachu. Enfim. Mas o que me chama a atenção, é... Hoje, neste domingo, após o jogo, ele deu uma entrevista para o Dinho Menezes no Gastando a Bola, uma matéria muito interessante, onde ele, inclusive, falava que foi a primeira vez que os pais... Olha aí, olha aí o gol que o Trajano elegeu como um dos... A partir desse gol, o Pikachu... Eu falo do José Trajano, da ESPN. Nesse tempo, alazio. Onde é a torcida do Pai Sandu no Maracanã. É a torcida. Isso é que mais impressiona, né? É impressionante. E o gol, um gol que, segundo o Trajano, veja bem, a gente está reproduzindo coisas da mídia... Olha o Dinho Menezes, só da Dinho Menezes. ...do Sudeste, né? É o único que... Elogiando e reconhecendo, até mesmo, como essa mídia, né, por tanto tempo, ignorou o Pikachu. Não, o Sidney Garamboni, na sexta-feira, no Redação Esporte TV, ele fez o meia-culpa com relação à imprensa do Sul e Sudeste, do eixo Rio-São Paulo. Como é que o jogador, que há três anos, ele mantém regularidade, né? O Pai Sandu jogou 201 partidas pelo Pai Sandu, fez 57 gols, é o principal jogador do clube. Se ele jogasse aqui, ele já estava na seleção há muito tempo. Merecia entrar essa também. Até o... Olha aí, olha aí, olha aí. Essa aí. Outro, outro, outro. Esse goleirinho. Se fosse Iago Silva, jogasse no São Paulo. Essa defesa também foi espetacular. É, esse cara foi doido. Pegou no susto. Mas, para finalizar o que eu ia falar do Pikachu, ele levou os pais, levou a família, e ele disse na entrevista, nem conversei com o papai e a mamãe, foi a primeira viagem de avião deles. Mas eu fiz questão que eles viessem para cá, para o Rio, para prestigiar. E esse equilíbrio familiar, né, Guilherme? Muito legal. A gente sabe como isso é importante. Sem dúvida. No momento em que vão começar também as tentações, né, Guilherme? Naturais. Aí começam as propostas. E é importante ter pai e mãe. Eu acredito nisso. E ele está muito bem, eu diria, o suporte dele está muito bem feito, né? Agora, quando se faz os contatos, a primeira coisa que esse pessoal quer saber é o comportamento do extracampo. Qual é a solidificação que ele tem familiar, né? O histórico médico, né? O histórico médico. O jogador que pouco se bate. O jogador novo, né? Ele sente um tostão num dia, vai ficar dois dias, no outro dia a gente já está treinando. O Pikachu hoje é titular da seleção brasileira olímpica, Guilherme. Sem medo de ser feliz. Falar em histórico, eu não sei o que aconteceu com o histórico do Ricardo Capanema. Ele sempre foi um baita de um jogador. Mas nos últimos jogos do Paysandu, ele passou a ser muito melhor. Me parece que algum tipo de problema que ele pudesse ter, saiu dele. Ele está hoje, para o time do Paysandu, com uma peça de vital importância. Agora, eu espero que o Dado continue com esse espírito, que é o espírito de botar os melhores e achou um jogador, o Valdívia, até que enfim chegou um jogador que é mais ou menos o que o Paysandu estava precisando para essa função. Só não pode jogar a Copa do Brasil, né? Vamos acompanhar aqui a análise do Dado. O Ronaldinho não vai a Salinas. Por que não vai a Salinas? Porque ele não passa pelo Capanema. Bom, vamos acompanhar o Dado fazendo a sua avaliação do jogo deste domingo. Em relação à comparação do jogo passado, é que talvez no jogo passado nós fomos soberanos. E hoje a gente sabe que o Botafogo jogou melhor que o Paysandu. Só que nós jogamos de acordo com a música. Nós jançamos de acordo com a música, né? Nós entramos em campo já sabendo que o time adversário ia jogar mais intenso. Ia jogar mais forte que a gente. Estava aclimatado em relação ao período. Descansou durante a semana. E a gente ia sofrer um pouco mais que o adversário. E a proposta de justamente não sair tanto era justamente isso. Porque se a gente sair demais, ia ter um desgaste ainda maior. E talvez a gente tivesse uma descompactação grande. Onde o Botafogo, com a qualidade que tem, poderia entrar por dentro do campo. Então, a gente meio que se adequou ao espaço, ao jogo, à estratégia. E fomos competentes. Acho que a nossa equipe, mais uma vez, mostrou a sua qualidade. Mostrou a sua qualidade técnica individual. Mostrou o seu coletivo muito forte. A organização e, mais uma vez, os jogadores, principalmente, foram muito guerreiros. E conseguimos uma vitória brilhante, uma vitória heróica. Uma vitória com raça, com a cara do Pai Sandu. E para iniciar bem esse segundo turno. Essa entrevista, o Dado deu ao Dinho Menezes ao final do jogo, já nos vestiários. Ele que até não se sentiu bem no final do jogo. O jogo teve um problema, mas foi atendido. Tango Romano? É, teve um jogo muito tenso. Esse jogo teve 14 minutos de acréscimo. Sete em cada tempo. Até os 52 no primeiro tempo. Sete em sete minutos. Até os 52 no primeiro tempo. Agora, tem um detalhe. A gente estava falando desses jogos das 11 horas. Aliás, os jogos das 11 horas têm sido um sucesso. De público. E de gols também. Só que é o seguinte, ele só pode ser jogado nas cidades onde não há uma temperatura alta, Guerreiro. Isso começou com São Paulo, Santa Catarina. Na verdade, o problema é que hoje... Não, lá o Rio agora é inverno. Só que não está fazendo frio. O que está acontecendo é isso. Eu gostei da entrevista do Jonathan, no final do jogo. O clima é igual ao nosso. É isso mesmo. Simplifica as coisas. Agora, Guerreiro, interessante na declaração do dado, até porque mostra algo que eu aprecio muito nele, que é um técnico que tem uma leitura muito boa. Muito boa, muito interessante. E ele fez uma coisa que a maioria dos técnicos, normalmente, numa hora dessas, não faz. Não faz. Ele reconheceu que o Botafogo foi melhor no jogo. O que valoriza tremendamente todo o trabalho dele. O Botafogo foi melhor no jogo, mas a estratégia do Paissandu foi melhor. A aplicação e o dedo do seu treinador foram fundamentais para vencer. Porque essa coisa de injustiça em futebol não existe. Existe competência. E ele reconheceu, como disse o João, ele voltou ao time, a fórmula que era vencedora no começo. E acho que voltou em muito boa hora. Porque foram dois testes muito importantes. Sem dúvida. Contra o Fluminense, o Fluminense está no G4 da Série A. Não é um time qualquer. Ah, tinha desfalque? Sim, mas o Paissandu também tinha. O Botafogo é um candidato a subir. É um time também arrumado. Quer dizer, o melhor dos testes foi esse giro do Paissandu pelo Rio. Isso tira qualquer dúvida sobre as qualidades do time. O que eu gostei do dado, também, foi quando ele, antes do jogo contra o Fluminense, ele disse uma frase que me marcou. Ele disse, nós não precisamos ser melhor do que o Fluminense. A estrutura... Temos que ter a muito eficiência. Nós temos que ser, nesses dois jogos, mais competentes que o Fluminense. Exatamente. E contra o Botafogo também, antes do jogo, ele disse, o Botafogo vem assim, assim, assim. E preparou o time dele para isso. Então, eu acho que é aí que a gente ganha um jogo e ganha campeonato, quando você tem essa consciência e não tem o medo de ser feliz. Nem contra o Fluminense, nem contra o Botafogo, o Paissandu teve medo de ser feliz. Não foi feliz no resultado contra o Fluminense, mas foi felicíssimo. Mas a leitura que ele fez no jogo contra o Fluminense foi melhor do que ele fez no jogo de hoje. Porque o... Mas hoje tinha o desgaste. Hoje ele teve que montar uma estratégia diferente. E aí a leitura do jogo contra o Fluminense foi tão perfeita que era para o Paissandu ter ganho o jogo com facilidade e acabou perdendo. A gente mostrou aí a presença do torcedor do Paissandu no Maracanã e nós temos imagens da chegada dos torcedores do Paissandu no Engenhão, vibrando a torcida do Paissandu. O Engenhão é nosso, olha aí. Não, não, isso é a saída, Guerreiro. Isso é a saída. Eles estão descendo aquele anel, a rotatória da arquibancada. É, comemorando a vitória, na verdade, a saída do torcedor comemorando a vitória. Impressionante, né? Essa é uma imagem do Inocencio Martins que ele colocou no Facebook e foi enviada para nós. E nós temos também o torcedor em Belém acompanhando o jogo, o torcedor bicolor acreditando o Danilo Pires acompanhou de perto. Enquanto o Paissandu e Botafogo se enfrentavam no Rio de Janeiro, a sede social bicolor acabou se transformando num pedacinho do Engenhão. Até os cantos de torcida eram iguaizinhos aos de arquibancada. O jogo disputado com horário fora do comum, 11 da manhã, mas teve gente que abriu mão para o almoço mais tranquilo pelo Papão. Pelo Papão, a gente acredita em qualquer horário. É importante estar junto com o nosso time, torcendo pela vitória. A gente tem que acreditar em qualquer momento, para onde for, eu vou com o Papão. E valeu a pena. Mesmo de longe, a Fiel fez a festa com o Paissandu. O jogador mais festejado por Giovanni, claro, era Iago Pikachu, o ídolo dele. E Giovanni aproveitou até para dar umas dicas sobre uma possível negociação do lateral. Eu só emprestava o Pikachu, eu não vendia o Pikachu, emprestava. Se for para vender, vendia por 5 milhões. E quem diria, mesmo com a vitória para cima do fogão lá no Rio de Janeiro, o Giovanni está com os pés no chão em relação à campanha bicolor na Série B. O Paissandu vai subir, tu acredita? Vai, só que no ano que vem tem que reforçar mais ainda. O time já está reforçado, tem que reforçar mais do que já está reforçado o time. Que beleza, meu amigo Manuel, vibrando ali, rapaz, comemorando. Legal, muito bacana, realmente. Dona Mirti, todo mundo vibrando ali. Tinha até um maestro lá fazendo a regência. É fazendo... é legal isso do torcedor. E fazer justiça, Guerreiro. Tanto a torcida do Remo com o Paissandu, em jogos televisionados, eles têm a concentração e fazem realmente uma grande festa. É muito legal. Agora, Guerreiro, só destacando, e isso surgiu já agora no meio, no início da noite, o site oficial, o perfil oficial do Paissandu, o Paissandu oficial no Twitter, destacando, agradecendo ao Botafogo pela recepção. E imediatamente o perfil oficial do Paissandu, o perfil oficial do Botafogo, retribuindo e lembrando que também foi muito bem tratado aqui em Belém, no primeiro turno. Isso é o esporte, né? Isso que é o esporte, porque as coisas estão tão... Às vezes estão tão exageradas, estão tão passionalizadas. É oportuno isso, porque eu recebi até uma ligação do Zé Angel Miranda hoje, preocupado com essa história, ah, de que os índios de Belém, aquela coisa, que isso foi uma minoria, e fakes que foram criados na rede social, até porque não reflete o torcedor paraense, ele respeita os seus adversários quando vêm aqui, e poderiam estar criando aqui uma situação adversa ao Fluminense que não tem nada a ver com a história. Porque isso partiu de uma meia dúzia de, desculpe o termo, de idiotas, que adoram aparecer, que gostam de fazer a diferença pro mal. São produtos, subprodutos, dessa nova realidade que tem com a internet. Então, na verdade... Infelizmente, muita gente não sabe ainda lidar com isso. O torcedor tem que ir para o estádio, vai lotar, e torcer, fazer o papel dele como tem feito lá, com todas as chances de voltar para casa na quarta-feira, vendo o Paissandu disputar as quartas de final. O Paissandu vai jogar com o Fluminense, quarta-feira, 19h30, uma vitória simples, uma vitória por 1x0, coloca o Paissandu nas quartas de final. Neste domingo, o Fluminense perdeu para o Joinville, o Fred se contundiu aos seis minutos do primeiro tempo, uma contratura. Cícero fez o gol do Fluminense. Esse é o gol do Cícero, abrindo a contagem. É um cara perigoso. O Fred não jogará em Belém, ficará fora de três jogos. E o Ronaldinho também não vence, né? Nem o Diego Cavalieri, que não jogou, foi o Júlio César de novo. E o gol do Mário Sérgio... Isso é até ruim para o Paissandu, com esses dois não vindo. Porque eles em campo, são menos dois para o Marlon. Aí o gol de empate do Mário Sérgio, e nos acréscimos o gol contra do Marlon. Chagão, olha. Guerreiro, eu fiz muito isso em Baião. É, dois a um para o Marlon. Mas é chato, porque não há registro. Só na Pinacoteca Municipal. Na Pinacoteca Municipal, né? O seu Jogo da Paixão guardava isso lá para mim. Já foram vendidos mais de 10 mil ingressos para este jogo de quarta-feira. Mas amanhã é bom para o Guilherme. E a tendência é lotação completa no Mangueirão. Duas milhas de renda fácil, né? Uma festa... Guerreiro. O torcedor do Paissão não está animado, vai ter mosaico, vai ter tudo nesse jogo de quarta-feira. Vai ter um mosaico até o de Ravena, vai estar. Até o de Ravena. Eu acho, Guerreiro. Porque nós podíamos aproveitar. Nós, os índios, não comem ninguém. Nós podíamos aproveitar isso para fazer um marketing, sabe? Olha, receber o Fluminense no aeroporto com uma das nossas tribos lá fazendo cantos indígenas. Legal, legal, legal. Oferecendo aquelas cuias, aquelas cocás, sabe qual é? Flores. E poderíamos utilizar até a nossa equipe Kika TG para fazer uma preliminada. É o único time indígena do mundo, a nossa. É uma ideia interessante. Carregando as toras. É, é. Eu ainda cantava o hino para o Dingo Indígena. Coloquei no Twitter que o Pikachu usou a sua flecha certeira e o Capanema era o mais valente dos guerreiros da tribo bicolor em campo. Aliás, vai fazer o seguinte, a tora que leva é o Fluminense. Mas naquele estado de espírito leve. Nossa. Transformando isso. Não é pintura de guerra, é pintura de festa. É, você tem que usar como uma coisa para descontrair mesmo. Se o Paissandu passar para a próxima fase, são mais 820 mil, não é? Enfim, de cota para o Paissandu. Além da arrecadação. Fora renda. Vai ficar entre os 8 melhores da troca do Brasil. E é sorteio novamente. Sorteio novamente. O poeta Alfredo Bragança, ele me perguntou se era mais importante a vitória no Botafogo do que teria sido uma do Fluminense. Eu disse a ele que as duas são importantes, porque ele raciocina que aqui era mais importante do que na Série B o Paissandu se mantinha. Mas lá é mais fácil de chegar na Libertadores. Além de que cada passagem é um valor razoável. Significativo. Então a importância é a mesma. Bom, no sábado o Paissandu recebe o Bragantino. O Bragantino venceu o CRB. Nós temos os gols também na vitória do Bragantino. O CRB fez 1 a 0 com o Zé Carlos. Aí o Zé Carlos fazendo 1 a 0. Está fazendo muito gol, né, o Zé Carlos? É. E o Bragantino virou. Olha o Mazola aí. Ô, Mazolinha. Aí o Lincoln empatou. Chapando. O Bragantino subiu muito de produção. Esse Lincoln ainda está lá, né? Esse Lincoln fez o gol, você lembra? E o Jobinho fez aquele de pênalti, né? Ô, meu zagueiro. Aquele pênalti que não houve. Não, eu estou falando do Lincoln um ano atrás. Ah, um ano atrás, é. E aí o Jobinho fez 2 a 1 para o Bragantino. O jogo será sábado, 16h30. No Mangueirão, com a presença também da Valente. Principalmente se passar pelo Fluminense, se garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. É por isso que, lógico que o Flamengo está correndo o risco de não passar, porque perdeu o primeiro jogo. Mas dizem até o seguinte... Mas pega o Vasco, né? Ou seja, não vai passar o Flamengo. Porque contra o Vasco ele perde. Não tem jeito. O Vasco está jogando tão bem, rapaz. Não, é só contra o Flamengo. Aí o Paesandu pode disputar um mini carioca, né? Dependendo do sorteio. Aí é sorteio. É sorteio. E o Águia, hein? A Águia. Vamos conferir aqui. Série C do Campeonato Brasileiro. Os resultados, só três jogos realizados nesta 13ª rodada. Asa 1, Fortaleza 0. Águia 1, Confiança 2. E Casa 0, Vila Nova 3. Classificação tem o Vila Nova em primeiro agora. Vila Nova tem 27 pontos. Lembrando que amanhã nós teremos os dois jogos que faltam. Salgueiro contra o América de Natal. E o Cuiabá contra o Botafogo. Para completar esta rodada. Então, Vila Nova em primeiro com 27 pontos. Em segundo, Fortaleza também com 27. Em terceiro, Asa com 23. Em quarto, América de Natal com 20. Em quinto, Confiança com 18. E aí vem Salgueiro 17. Botafogo 16. Cuiabá 11. E na zona de rebaixamento, o Icasa com 7. E o Águia com 6. O Águia, nenhuma vitória. O Águia não vence há quase um ano. Vai jogar no próximo domingo contra o Botafogo da Paraíba. Joga às 19 horas no Almeidão. E na outra rodada, joga fora de casa também contra o Asa em Arapiraca. Situação difícil. Hoje, eu vi a minha toalha no chão. O João Cunha já tinha jogado a dele faz tempo, né? Vamos ver como é que foi essa derrota do Águia em casa com 304 pagantes só no Zinho Oliveira. Está aí o gol do Ney. A defesa do Águia é a quantidade de terceira. A mãe do ano, né? A mãe do ano, a defesa do Águia. Todo mundo olhando, olha. Tem confiança que resiste, né? É. Aí o Ney cabeceou no contrapé do Mike Douglas. Aí o Daniel empatou logo na sequência. Isso era o início do jogo, no primeiro tempo. Também de cabeça. O Daniel empatou. E a gente percebe, Guerreiro, até o seguinte, né? Você vê o gol. Parece que o time do Águia não está vibrando nem comemorando o gol. É verdade. É verdade. E aí o gol da vitória, marcado pelo Robinho. 2 a 1 para o Confiança. Embaixo do gol. Situação complicada. O João Galvão não está mais em entrevista para a imprensa. Na verdade... Já é o desgaste. Até porque o João... Acho que ele está largando o barco também. Mas eu acho que deve ser também, Guerreiro, pelo próprio temperamento do João. Ele é um sujeito vibrante, falante. Essa situação deixa qualquer um ao quebrado. E outra coisa. O jogo de hoje, do Cuiabá, ele é decisivo, Coag. Se o Cuiabá ganhar esse jogo, eu considero que aí realmente... Porque enquanto o Cuiabá está com 11, ainda vai ter... É só que ainda o Águia tem 15 pontos a disputar. Cinco jogos. Três fora de casa. Vai jogar contra o Botafogo, contra o Asa e contra o Fortaleza. Recebe em casa exatamente os dois com quem ele briga. E casa e Cuiabá. O grande problema do Águia é que para ele alcançar o Cuiabá, ele tinha que ganhar duas partidas e o Cuiabá não ganhar ninguém. Só ele ganhar essas duas era quase impossível. Pois é. Esse é que é o problema. É o problema que ele não conseguiu ganhar nenhuma, né? Só tem esses dois jogos em casa. E começou a terceira Copa Norte de Futebol Sub-20. Vamos conferir os gols, começando por... Gurupi, é isso. Gurupi e Rolim de Moura. Foi no sábado à tarde na Curuzu. Aí o Gurupi fazendo 1x0 com o Jean. É o grupo A. Este é o grupo A. É o grupo do Paissandu. Gurupi fez 1x0 com o Jean. Fez 2x0 com o Edson Júnior. O gramado da Curuzu está muito bom, hein? Está lindo, né? É, impressionante. Não tem nem zona do Agrião, Gui. É, nada. Limpo, limpo, limpo. Olha. Que beleza. E o terceiro gol marcado pelo Tales. 3x0 para o Gurupi. Em cima do Rolim de Moura. É o goleiro de Totó. É. Está bonita. Rede bonita. Está bem legal, né? O visual bem... Por isso que esse investimento que o Paissandu está tentando fazer de aumentar... 10 reais, Vingredo. A capacidade da Curuzu faz sentido. É, para o seguinte, 10 reais. Tem umas coisas. Que desafio uma lógica. Não era nem para cobrar nada. Para ter pelo menos gente para olhar, né? Mas tinha um bom número de torcedores do Paissandu lá prestigiando. O Paissandu jogou na partida principal. Era uma rodada dupla, né? 4x1, né? E meteu 4x1 no São Raimundo de Roraima. Está aí o primeiro gol marcado pelo Edemilson. 1x0 para o Paissandu. Claro que a torcida está toda aqui na arquibancada. Na sombra. Na sombra, né? 1x0, Edemilson. O próprio Edemilson faz 2x0 para o Paissandu. Vai aparecendo para mandar para o fundo do Barbante. Acho que o número 10, o Marquinho, né? Muito bom jogador, né? Aí o gol marcado pelo São Raimundo. Caio fazendo, diminuindo, né? 2x1. Aí o Romário tinha acabado de entrar para fazer o gol de número 3 do Paissandu. 3x1 para o Paissandu. E o Leandro Carvalho para fechar a vitória. Sempre ele, né? Sempre ele. O Rádio Clube transmitiu a partida. Olha aí. Que golaço do Leandro Carvalho. Essa bola pegou um efeito. Olha essa batida na bola, rapaz. Batou a coruja, coitado. Que gol espetacular do Leandro Carvalho. Isso é uma joia rara também, hein? É, mas... Que coisa impressionante. Bom, e neste domingo... O Olívio dizem que ainda não conseguiram achar para lapidar. É, a segunda rodada do Grupo A, amanhã de manhã, hoje de manhã, né? São Raimundo e Gurupi e Rolim de Moura e Paissandu. 8 e 10 da manhã. Pelo Grupo B, nós tivemos, neste domingo, Fast Clube do Amazonas 2 Santos 0 e Tunaluso Brasileira 8, Vasco do Acre 0. Que goiado que o Vasco tomou. Pô fase do Vasco, né? O Vasco do Acre veio com 10 jogadores na delegação. O time entrou em campo com 10 e não tinha banco. 10 jogadores apenas. Ah, lembrei daquela música antiga do caceta, né? Se o Botafogo daqui é assim, imagina o da Jamaica. Se o Vasco verdadeiro já está mal, imagina o Vasco do Acre. O que o Vasco veio fazer só com 10 jogadores? Pois é, né? Veio passear. Enfim. Já, já a gente volta para mostrar a capa do Superbola desta segunda para você. Continua. O melhor preço de genéricos é na Big Bang. Economize. Genéricos com preços imbatíveis. É na Big Bang. Demais de verdade. É curtir o verão Yamada com essas ofertas. Vem comprar LG fácil fácil no seu cartão Yamada, gente boa. TV LG LED 49 polegadas, Full HD, com parcelas de apenas R$ 259,90. TV LG LED 32 polegadas, com conversor digital integrado, em R$ 10,127,90 sem juros. TV LG LED 40 polegadas, Full HD, em R$ 10,199,90. No seu cartão Yamada, gente boa. Só Yamada tem um verão fácil fácil para você. Vem aproveitar. Cerveja Tijuca. Uma nova experiência. Apreciem com moderação. Oi, Tony! Como não chegou? Calma, Betty. Nada vai estrigar o seu dia. Paulinho! Tobi! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai. E hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho. E me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho. Senão, o do meu coração. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Oi, mamãe! Começou o primeiro bazar geral quase tudo do bebê. Confecções, calçados, carrinhos, móveis, enxovais e muito mais. Descontos de até 50%. Tudo o que o seu bebê precisa em um só lugar. Promoção casadinho. Peço 3 em 1, mais cômoda 3 gavetas multimóveis. Apenas R$ 609,99. Ou em 6 vezes no cartão. Quase tudo do bebê. A loja da mãe inteligente. Pedro Miranda, Cidade 9, Augusto Montenegro. Continua. O melhor preço de genéricos é na Big Bang. Economize. Genéricos com preços imbatíveis. É na Big Bang. Vamos conferir a capa do Superbola desta segunda-feira. Vamos ver como é que vem o Superbola. Fez barulho na terra alheia. Olha aí o Iago Pikachu comemorando a marcação do seu gol. Gol de número 58, né? É isso, o gol de número 58 do Menino do Rio. Nossa turma é de valor. É a comemoração do Clube do Remo. Mais uma vitória. Está difícil. Está quase impossível para o Águia. Ninguém no retrovisor. É o Corinthians disparando. Fórmula 1 pela Europa. Os campeonatos europeus iniciando. Enfim, uma bela capa. E legal a imagem, né? Porque você vê exatamente a torcida do Paissandu ao fundo na comemoração, na imagem do Iago Pikachu. Na acepção da palavra fez barulho mesmo, né? Fez muito barulho. Fez barulho demais. Nos dois jogos, essa torcida tem vazio. Isso é uma frase do Carimbó. É. Nós viemos antes de uma terra fazer barulho na terraria. É, quem sabe, sabe, né? Ele conhece. Em ritmo de Carimbó, no Cabrabó. No Cabrabó. Ritmo indígena, enfim. Compositor nato. Irei abraçar o Elderson Neves, o Vitor Cassio, o pessoal das redes sociais que nos acompanham. Obrigado a todo mundo que participou pelo Twitter e também pelo SMS. Eu posso mandar um abraço para a galera do blog que hoje acordou cedo para comentar. Fazemos lá uns comentários. Cláudio Columbia, esse aí já é uma figura carimbada. Carlos Lira, Edson Amaral e o nosso Raimundo Jaime, o Raime. São baluartes do blog, comentando os jogos, palpitando, tirando sarro. Isso é parte da alegria do futebol. Sem dúvida. Tomazão, vamos para o sorteio, todo mundo esperando as camisas oficiais começando. Hoje tivemos uma participação efetiva. Aliás, como tem sempre, mas quando tem um sorteio especial desse, assim, a galera... E como a vitória... Vamos primeiro para a camisa do Remo, quem ganhou, arroba Thaisa P.A. O nome dela é Thaisa Ferreira. É a camisa do Clube do Remo. A camisa do Remo. E a camisa do Paissandu, vai lá para o Mosqueiro, lá para a Bucólica. O final do telefone é 0214, é o Tales, lá do Mosqueiro. Ganhou a camisa do Paissandu. Podem pegar a partir de terça-feira, horário comercial. Legal. Então, Cunha levando o seu kit trigolino. Você está levando para o Gerson Nogueira. Não, o Gerson já convidou para mim, já convidou que... O Infante, que já não é tão Infante, cobrou. Cobrou, exato. Mas amanhã ele vai pegar. O nosso querido do Rio Brandão, que está feliz, Davi. Está feliz. O Cláudio, toda a galera, um dia. Está certo. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Obrigado, João. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Quase uma e meia da manhã. Uma abençoada semana para todos nós. E até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Continua o melhor.